Oxe, cadê a nossa cara? Pensei que ia sair. Amor, cadê tu? Estamos indo ali, caminhando Lá pro centrinho de Geri Chegamos no passeio Top da Ramblaxis Agora vamos procurar Um canto Algo pra encher bucho Olha, agora está aparecendo Alguma coisa Nos cabelos Passando aqui Do lado do Estacionamento Os carrinhos ali Temos UPA Aqui também, Geri Caso precise O melhor é não precisar, né? E o chão aqui, ó Areia É, não dá pra arreir nada Ele é assim, pessoal O chãozinho de areia Toda Geri E o escuro em cima Só uma luzinha aqui e acolá Claro que é pouca luz Claro que é pouca luz Porque a gente Tá vindo lá De perto do estacionamento Que fica bem na entrada Caminhando aí A gente veio conhecendo, né amor? Todos os beca aí Daqui de Geri E agora estamos lá E agora estamos lá Indo lá pro centro Onde é tudo Bem mais iluminado E aqui já começa O movimento maior A gente estava aqui ontem Comendo E voltamos novamente para cá É a rua São Francisco Olha como o prato daqui é crescido E o love hoje vai de moqueca de arraia E eu tô esperando ali O yakisoba E olha a delicadeza Da mesa A toalha O guardanapo Porta guardanapo, gente De crochê Que lindo Yakisoba Chegou E aquele ali, ó Tá limpando os dentes já Tá aí o seu yakisoba 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 Soba Sopa Aí, ó Como é que dá, amor? Tá bom? Tá vendo que tu faz Quem faz um é tu Não sou eu? Péssimo Agora Eu vou comer esse negócio aqui Que é muito ruim, ó Nós Não eu Nós Só eu É só a sobremesa, fofa E vamos dividir uma tigelinha Vai querer mais não? Sim Olha aí, rapaz Tá iluminando a praia Todinha Ilumina ali, amor Agora que a gente lembrou De usar a lanterna Que a gente vinha no escuro Mas olha que coisa Olha aí a lanterna dele piscando Olha que coisa chique Olha, amor Bota pra lá, ó A maré Tá lá Pra dentro Não dá nem pra ver Aí nós desistimos de ir até lá E olha como ela tá longe, ó Onde ficou a cidade Tá bem um quilômetro pra dentro E temos piscininha Tá gelar? Dizem oi Conversa pelo zap Olha aí Pra matar as saudades Tudo comportado, né? Vocês? Todos comportados? Foi meio devagar, né?